Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou tratar um assunto super imperdível para nós mulheres Então, homens, sabe esse vídeo disso aqui, né? Não é pra você não, tá bom? Ok, obrigada É o seguinte, gente, eu trouxe pra vocês um vídeo super divertido E diferenciado dos que eu tenho o costume de postar aqui Mas é pra demonstrar pra vocês que eu também fico de TPM Eu também fico nervosa, choro, brinco com namorada, família, amiga, tudo E ainda vou pedir conselhado que eu acabei de brigar com ela Gente, isso é super normal, eu sou pessoa como vocês mesma Mesmo, mesmo, mesmo E é o seguinte, muitas vezes a gente fica só falando de maquiagem, cabelo E esquece da nossa saúde íntima, não é mesmo? Amiga Pro vídeo de hoje eu vou contar um segredinho pra vocês Que eu sempre uso e tô amando Que vocês vão saber Depois que vocês assistirem esse vídeo Que eu estou de TPM, assim, nesse estado agora Eu estou nesse momento de TPM E gravei um vídeo me maquiando pra vocês É uma demonstração de como nós mulheres Nos maquiamos, assim, quando a gente tá naquele período difícil Sã, me pão Igual, a gente erra um delineado A gente erra na hora de colar o cílio De corrigir o batom De passar o curativo Erra no tom de base E isso consegue deixar a gente, assim, fora de si Só que assim, gente Eu descobri um segredinho que tá me ajudando horrores E eu quero logo contar pra vocês Então eu vou parar de conversa e piada Vou mostrar logo pra vocês Como o sermaninho aqui fica Quando tá se maquiando de TPM E já, já, eu volto pra contar O que é isso que eu estou escondendo tanto E que me ajuda tanto na hora do TPM Aquele momento que você tá se preparando pra maquiar E logo lembra que você tá de TPM Uh, queridinha Gente, quer saber de uma coisa? Vou prender logo esse meu cabelo Pra não ficar caindo na minha cara fora E não me estressar Com mais uma outra coisa Além da maquiagem que eu já não tô com um pingo de paciência pra fazer Mas vamos lá, né Nós mulheres temos que sofrer tudo Agora o homem que é bom não sofre nada, né Vou abrir esse corretivo aqui Ai meu Deus Nossa, esse negocinho que ser tão difícil de abrir assim Eu vou usar esse corretivo aqui, tá vendo? Vou usar esse aí Pega o que você tiver na casa de você Se não tiver, se vira, dá um jeito Mas arruma esse corretivo aí Tô passando na língua mesmo Porque eu fui tirar o corretivo com o dedo Não quis sair Então eu tô passando na língua A língua vai ser meu primer hoje Vou passar esse verde aqui mesmo que eu escolhi Agora você sabe aquela esponjinha, sabe? Porque eu não sei porque serve Pega ela, minha filha, vai passando na sua cara Tem aquele negócio verde que você pôs Sai, na hora que sai é isso mesmo Agora eu vou afinar o meu rosto, né Porque ninguém merece a cara inchada, né Que eu acordei Ninguém merece me ver assim Muito menos eu, né Porque eu sou mais eu Então eu vou passar esse corretivo aqui branco pra iluminar E esse marrom pra contornar meu rosto E aí depois você volta com aquela esponjinha de novo Que eu não sei pra que serve, mas eu vou usar E vai espalhando esse negócio até sumir Sumiu? Pronto, acabou Agora o próximo passo Que eu já não tô aguentando mais ficar aqui Quer saber de uma coisa? Não vai ter base, eu não tô achando minha base Não vai ter base Vamos direto pro blush Ai meu Deus O negócio vai cor, não? Pelo amor de Deus O que que é esse negócio aqui? Vai ser cor, não? Então toma cor Toma, toma, toma Toma que eu não tô nem aí O importante é ter cor Porque eu já tô cansada dessa história Fiquei com cara de chinelada Mas vou ser esse mesmo E quem me olhar vai levar na cara Porque eu não sou obrigada a agradar todo mundo Ok? Ok Ai, que nervoso Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer sombra não Direto pro delineado Porque é delineado de gastinho que tá na moda Todo mundo usa Então vamos lá Vou fazer um delineado aqui Calma, cheiro, calma Vai dar tudo certo Vamos lá Eu acho que eu consigo fazer isso pro outro lado, tá? Na verdade não deu muito certo Porque eu tentei fazer Tinha que engrossar o negócio Porque não ficou reto Ai meu Deus Esse gatinho não tá dando muito certo Mas se eu puxar aqui Eu acho que vai ficar legal Eu não tô nem aí porque o povo vai falar, tá? Tô bonita assim Tô mexendo linda E é isso mesmo Bora por rir meu rir meu rir meu rir Porque eu amo um cílio Tá? E é esse rima aí que eu vou usar Você usa o que você tiver em casa E pronto, acabou Ai, merda Borrou tudo Paciência, cheiro, paciência Vamos lá Vou passar embaixo agora Porque depois eu arrumo isso aqui Que tá aqui em cima Tá? De um jeito Não preocupa comigo não Porque já não basta Você quer encontrar minha vida Deixa que eu cuide sozinha, tá? Vou lá pro outro cílio Porque eu também tenho dois Tem que passar do outro lado também, né? Ficou meu borradinho, mas Ai, que cagada Depois eu arrumo isso aqui, tá? Porque aquela menina Do YouTube consegue Eu não consigo Que merda Mas essa merda não pega cola também não? Que que é isso aqui? Que que tá acontecendo nesse cílio, gente? Ai, meu Deus Cansei Diz essa merda Não vou colocar cílio Pronto, acabou Vou pular pro batom mesmo Escolhi o batom vermelho Porque o olho já tá neutro, né? Então aí O olho neutro Eu vou pôr um batom Cheguei, né? Então vamos lá Acho que Acho que fica legalzinho, né? Fica bonita Deixa isso aí mesmo O que importa é que eu sou linda Ai, meu Deus O que eu tenho que fazer? Já tô cansada dessa vida Eu sei que eu tô feia, mas Não tô aguentando mais Minha cara tá inchada Tô com dor de barriga E colica Dois de cabeça Vou matar de matar todo mundo E agora O que que eu faço? Vou matar você Que tá assistindo esse vídeo também Amiga, por favor Me ajuda Eu preciso de um conselho Eu tô muito desesperada Tô toda feia Me ajuda O que que eu faço? Tô de TPM Não consigo me maquiar Então, amiga Não sei se você conhece Mas tem aquele aplicativo Clue Você pode baixar É de graça E você consegue Já que você sabe Que vai estar de TPM Você já se prepara Com chazinho de camomila E tudo mais É só você baixar Que no final Vai dar tudo certo, tá? Segue os meus conselhos Vou baixar esse negócio aqui Gente Mas minha mãe cadarada Tinha razão Gente Essa é a solução Dos meus problemas Opa! Mas não é que esse negócio Faz efeito, gente Pois é Eu baixei o aplicativo E agora eu estou linda, maravilhosa Porque assim que eu vi Que eu estava de TPM Que eu ia ter TPM Eu já previ isso Através deste aplicativo E já me organizei todinha O chá de camomila Agora não vai me faltar Já me zei pra amigos e namorado Que eu estou de TPM, queridinha Então, me segura, bebê Porque hoje é dia de festa Por fim, vocês viram que não dá certo Quando a gente tenta se maquiar Quando a gente tenta se maquiar na TPM Só que eu estou aqui pra provar Ao contrário pra você Porque a gente consegue sim Fazendo essas coisas do dia a dia Quando a gente está de TPM Aí vem o segredinho Que eu ia contar pra você Gente, eu estou usando muito Um aplicativo que se chama Clue Clue, Clue Que é um aplicativo, gente Que ajuda a gente a regular A menstruação Ajuda a gente a ter noção De quando ela vai vir E ele ajuda também A você controlar os dias Que você vai estar de TPM Então você já pode prevenir aí Seu namorado Tô na boa Há muitas contas aí Porque tá chegando Vai louco comprando Nosso chocolate Porque tá chegando o dia Porque sim Dica boa É dica compartilhada E eu vou confessar Que eu já indiquei Esse aplicativo Pra todas as minhas amigas E elas adoraram E como vocês também São minhas amigas Eu não achei nada mal Dar essa dica aí Desse aplicativo pra vocês Eu espero muito que vocês gostem E baixem no celular de vocês Porque tem pra Android Tem pra Apple E ainda tem pro Apple Watch Aquele reloginho Porque ele consegue controlar Todo o seu humor Que você tá sentindo Durante o dia E tudo mais E no aplicativo Você consegue controlar O seu fluxo menstrual E aí ele vai te ajudando Te passando várias informações Sobre os seus próximos dias Da menstruação Como que vão ser Então assim Ele te ajuda muito Quanto mais informação sua Você colocar nele Sobre seu humor Sobre como você tá Se você tá se sentindo bem E tudo mais Quanto mais informação você coloca Mais ele consegue te ajudar Olha que maravilha Vou mostrar pra vocês O meu aplicativo Da vida Que é este Aqui E o melhor de tudo gente Ele tem senha Você consegue colocar senha nele Pra ninguém ver Todas as suas informações Super secretas Desbloqueou E esse aqui Basicamente É o aplicativo Entendeu? Ele é super facinho De mexer Tem um design Muito simples Gente Então não tem dessa Ai que coisa difícil Até o meu adaptar Não gente O negócio é super fácil E eu aprendo Você também consegue Entendeu? Então vamos lá Vou mostrar pra vocês Você consegue Olha aqui ó Digitar Seus dados de hoje E aqui É o volume Do seu sangramento Isso quando você já estiver Misturada Aí exemplo O meu fluxo É muito grande Daí eu faço de conta Ele tá intenso Aí eu fui e coloquei Olha aqui Você consegue mudar O seu fluxo Aí aqui ó É a dor que você tá sentindo Aí tem isso aqui Que são as cólicas Dor de cabeça Ovulação E seios sensíveis Que geralmente Isso acontece com muitas mulheres Então vamos marcar ele E aqui você vai marcando Como que tá seu sono Como que tá a sua vitalidade Sexo Tudo mais E agora você põe aqui Feito E aí ele vai te indicando Como que você tá Próxima menstruação Vai ser 22 de setembro E isso sim Né Eu não marquei o dia ainda não É só você marcar o dia Nas configurações Aqui embaixo Escrito mais Você marca aqui Nas configurações E aqui você consegue ver Quantos dias Falta seu período fértil O período que você tá ovulando Tudo mais E os dias que você está de TPM Gata Aparece tudo Bom gente Eu espero ter ajudado Muitos de vocês É Pois é mesmo assim Um aplicativo que Realmente foi super útil Pra mim E está sendo muito útil E ele é gratuito Não se esqueçam disso Que quando você fala De coisa gratuante É mim mesmo E lembrando Que eu vou deixar o link De todos os Sistemas operacionais Aí de celulares Android e iPhone No E toques de informação Desse vídeo aqui Tá bom No link desse vídeo Pra vocês baixarem Esse aplicativo E saírem por aí Controlando os seus dias E sabendo lidar Muito bem Com os seus problemas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Da minha dica de hoje Da minha dica de aplicativo E eu pretendo Indicar muito mais Aplicativos pra vocês Assim como eu fiz Em outros vídeos antigos Sobre aplicativos de foto E tudo mais Tá Dá um joinha E se inscrever aqui No canal Porque se você chegou Até aqui Minha filha Você vai querer Dar um joinha Pra me ajudar Pelo amor de Deus Um big beijo E até a próxima Meus amores Tchau